Descubra se tudo isso que você está sentindo é sinal de que ele chegou para ficar. Hoje eu venho falar pra você de 5 estágios emocionais de um novo relacionamento. Mas antes disso eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Por que é que vocês não estão se inscrevendo no canal? Estão assistindo os vídeos e não estão se inscrevendo? Gente, então aproveita, já vai aí, ó, se inscreva no canal, dá um like aí, tá? Pra gente continuar batendo esse papo aqui. Tá bem? Não há nada mais prazeroso do que iniciar um relacionamento, não é mesmo, gente? Começa você a sentir aquele frio na barriga, aquela vontade de ver esse parceiro, o telefone que toca, será que é ele? A mensagem no WhatsApp, plim, nossa, será que é ele? Gente, nós começamos a entrar num estágio assim de êxtase, né? Com essa pessoa. Mas chega de conversa, eu quero já falar pra você o primeiro estágio emocional de que você está num novo relacionamento, começando uma relação amorosa. Seria o quê? As afinidades. É verdade, gente. Quando nós começamos com uma pessoa, parece que a gente cria uma afinidade com ela, não é? E você começa a perceber, nossa, gente, esse homem, ele se parece muito comigo, tudo que eu quero ele faz, eu penso numa coisa, ele já traz, ele já me responde. Olha, vira aquele negócio assim, gente, será que eu descobri essa aqui é a tampa da minha panela? Não é isso? Então, a hora que você começa a perceber que esse homem é seu, esse homem chegou pra você, que você começa a ver todas essas afinidades, minha filha, eu posso ter certeza que você já tá, ó, você já tá presa nesse relacionamento. Não tem como mais fugir, não, tá bom? Então, meninas, esse aí é um dos estágios que eu quis trazer pra você, que você está num novo relacionamento. Agora, o segundo estágio, qual que é? Ah, eu digo ou não digo? Gente, meu Deus do céu, a gente fica tão apaixonada, você fica tão louca de amor que você quer falar pra esse cara já que você ama ele, não é isso? E tem meninas que falam loucamente, eu te amo, você é o amor da minha vida, e os homens, às vezes, falam também. Mas também tem muitos que ficam, assim, tomando cuidado desse relacionamento, se falam ou não falam, né? Porque pode ser negativo e pode ser positivo. Isso aí vai depender de cada um. Mas o que eu quero trazer pra você, que é o quê? É um estágio que realmente você fica querendo. Diga ou não diga, eu falo que eu amo ou não amo, é um negócio, assim, louco, é um vulcão, um furacão, um negócio dentro da gente que não tem como. Meninos, o terceiro estágio é o quê? Medo de que a pessoa vá embora. É, porque agora você tá vivendo uma vida mágica com isso, tá? Então você, às vezes, nem acredita, nem acredita. Meu Deus do céu, eu tô com fulano, a gente tá junto, já tem um mês, já tem dois meses. E você fica naquele medo, naquela insegurança. Medo desse moço daqui a pouco ir embora mesmo. Medo dele voltar com a ex-mulher, medo dele voltar com a ex-namorada. Medo dele viajar e nunca mais voltar. É uma insegurança que bate mesmo, isso aí não tem jeito. Então, o que é que você vai fazer com isso? Tem que controlar, tem que saber dosar, tem que saber o que é que você faz. Porque segurar demais não pode, soltar demais também tem que ver como é que faz. Porque é o seguinte, vocês já estão juntos, cada um tá falando que gosta e tal, mas vocês ainda não firmaram o negócio, não falaram aí num relacionamento mais sério. E você vai ficar nessa insegurança. E a gente fica mesmo, minha flor. Então, bem-vinda, bem-vinda a mais um estágio, tá? Que você, de que você está num relacionamento amoroso, tá bom? Bora lá, meninas, então para o quarto estágio. São as pequenas irritações. É, porque agora, o que que aconteceu? Já tem aí uns três, quatro meses de namoro, já começou a acostumar um com o outro. E aí a gente começa já a ver os defeitos um do outro, né? Começa a falar, ah, mas o fulano faz isso, o fulano faz aquilo outro, né? Mas, gente, isso é bom também, porque vocês acabam que estão conhecendo. Porque no início a gente só conhece as coisas boas, né? No início é só coisa boa. Com o passar do tempo as máscaras vão caindo. A sua vai caindo e a dela também. Até porque para consolidar essa relação, para ter uma firmeza, para os dois concretizar um pouco mais esse sentimento. Então, não é de todo ruim, não. Porque você já vai vendo quem é a pessoa, já começa a descobrir. E, é claro, às vezes você vai ficar irritada, né? Com algumas manias dele, alguns defeitos que você acha que é defeito, né? Que ele tem. Mas o contrário também é verdadeiro. Ele também pode ficar irritado com você. É normal, é natural. É um conhecendo o outro, tá bom? Bora lá, meninas, então para o quinto e último estágio. E esse é bacana. Porque esse agora, ó. Com você eu me sinto mais segura. Gente, agora de verdade. Agora você realmente está com esse parceiro. Vocês já estão vivendo um relacionamento mais maduro. Já tem aí já seis meses, oito meses, um ano. Então, você já perdeu aquele medo dele ir embora. Você já viu que a coisa é para valer. Que está tudo certo. E agora você está numa fase muito bacana, né? Com esse parceiro. Então, o que é importante é você curtir. Agora para frente vocês podem fazer planos para o futuro. Viu que ele tem os defeitos dele. Você também tem os seus. A gente tem que superar. Tem que respeitar o outro dentro daquilo que ele gosta também. E relacionamento, minhas flores, é assim mesmo. É fases. E a gente acaba tendo que adaptar a cada uma delas. Eu quero dizer para você que esse é um dos melhores estágios, tá bom? Quero que você me conta. Qual estágio você está? Você já passou por todos eles? Qual experiência negativa que você teve? Em algum estágio? Uma experiência positiva? Deixa aqui nos comentários para mim. Que aí daqui a pouco eu vou ler. Gravo um vídeo novamente, tá? Para vocês. Menina, se inscreva aí no canal. Para que eu possa estar vindo aqui. Trazendo mais novidades para vocês. E muitos outros temas acerca da sexualidade. Da relação conjugal como um todo, tá bom? Então, meninas. Mas olha só. Se você está num relacionamento. Se você está tentando manter alguma coisa. E esse parceiro seu está escapulindo aqui. Escapulindo ali. Não está querendo. Some. Depois volta. Olha só. Eu fiz um negócio muito bacana. Que eu vou deixar aqui para vocês. Eu gravei uma videoaula com três mensagens que você vai pegar esse homem de jeito. Gente. Que mulher que não gostaria de ter um negócio mágico desse. Que fosse lá e pegasse nesse parceiro. Capturasse esse parceiro. É isso que eu fiz para você. Então, eu vou deixar aqui nesse link. Aqui no vídeo. Um link. Em qualquer lugar aqui. Você vai achar o link. Clica nele para você ir lá diretamente nessa videoaula minha. Para você aprender essas mensagens. Minha flor. Para você, ó. Pegar esse homem de jeito. Você vai pegar ele. E ele vai ficar apaixonado. Louco por você. Tá bom? Vou deixar aqui de presente para você. Para você acabar com essa enrolação desse moço aí. Tá bem? Então é isso, minhas flores. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo a vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.